Uma pesquisa inédita mostrou que de cada cinco brasileiros, quatro são a favor da redução da maioridade penal. Um projeto de lei que baixa a idade em caso de crimes graves está parado no Senado. Na primeira reportagem da série especial, o Jornal da Band também traz a palavra de vítimas dos menores que ficam impunes. Meu nome é Marisa Rita Riello Deppmann, sou mãe do jovem Vitor Hugo Deppmann, brutalmente executado por um menor, faltando três dias para ele completar 18 anos. Eu sou Ari Friedenbar, pai da Liana, que foi assassinada há quase 18 anos atrás, pelo menor de idade, o Champinha. A minha mãe, ela foi brutalmente assassinada por um menor de idade que confessou o crime e ele simplesmente saiu pela porta da frente da delegacia. Histórias que se repetem todos os dias pelo país. Marido de Edna escapou por pouco. Jogaram ele no banco de trás do carro e saíram com ele umas três horas dentro do carro, fazendo compras com os cartões, sempre ameaçado com arma. Depois deixado no terreno baldio, no meio do mato, com a própria camisa enrolada na cabeça. Um idoso de 69 anos? Um idoso de 69 anos. O caso aconteceu no início de agosto, na Grande São Paulo. Atrás do volante, estava um menor de idade. Apesar de ter 16 anos, já tem passagem por tráfico, resistência e outros crimes. Estava armado. Um revólver com a lei 38, numeração raspada. Quatro dias depois do sequestro relâmpago, o menor ainda circulava com um veículo roubado e armado na mesma região. A polícia militar conseguiu localizá-lo. Ele desobedeceu a ordem de parada. Houve uma intensa perseguição por cerca de 3 quilômetros. Ele bateu o carro nesta casa, foi parar naquele poste. Mesmo assim, ele fugiu e foi detido a cerca de 300 metros daqui. Márcio já está perdendo a esperança na recuperação do filho. Muito triste, né? Vai ficar muito tempo de novo preso. Ele sabe bem o que está fazendo, né? A abelha é consciente. Não é a primeira vez que ele vai preso. Nem eu sabia que ele tinha revólver. Você viu, eles têm revólver. O pai sabe que o filho adolescente tem discernimento do certo e do errado. Mas não é isso o que diz a lei brasileira. A redução da idade penal é um possível caminho para a solução de um problema. O problema da criminalidade infantil-juvenil. É importante que a gente perceba que o estatuto, ele é da década de 90. E de 1990 para cá, para 2020, 2021, muita coisa mudou. E a própria criminalidade infantil-juvenil mudou também. Já são quase três décadas de discussão no Congresso Nacional sobre a redução da maioridade penal. A proposta de emenda constitucional foi aprovada na Câmara em 2015 e está parada no Senado desde então. Muitos defensores da mudança acreditam que falta vontade política. Parece que muitas vezes a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional em si, trabalha na forma da reação. Quando há algum caso em específico que choca a sociedade, aí cria-se esse comportamento tão diligente para aprovar alguma proposta. E o caso da redução da maioridade penal não é diferente. Isso é uma vontade popular. A população não aguenta mais. Os senadores precisam tomar uma atitude. A PEC já foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados, pisa que o Senado, de fato, coloque isso em plenário e aprove essa medida importante. Enquanto a PEC da redução da maioridade penal permanece engavetada, a ampla maioria da população mantém opinião favorável para que adolescentes, a partir de 16 anos, respondam como adultos pelos delitos cometidos. Apenas um em cada cinco brasileiros afirma ser contra a medida. Uma pesquisa inédita do Instituto Paraná Pesquisas mostra que 76% das pessoas são a favor da diminuição da idade penal. 19% querem que a regra não seja modificada. E quase 5% dos entrevistados não sabem, não responderam ou acham que depende da proposta. Tem que prender quem faz coisa errada. Eu acho que realmente é uma desculpa, né? O grande manda o pequeno fazer para ele não ser preso. E está cheio de menor aí, matando, assaltando, né? Se o jovem pode escolher os seus representantes, presidente, governador, ele pode muito bem cumprir a sua pena. Então ele sabe o que ele está fazendo, ele tem discernimento das coisas. Partidos da oposição são contrários à mudança. A solução de reduzir a idade penal é simplesmente simplificar o assunto. É reduzir a uma questão de idade um assunto extremamente complexo, social, político, cultural, de segurança pública. Então é uma solução, eu diria, não só incompleta, como imprópria mesmo. Enquanto a proposta não vai para frente, familiares de vítimas sofrem com a impunidade e esperam por justiça. É o caso desta mulher que prefere não mostrar o rosto. Nossa lei, nossa justiça está sendo muito fraca. Ele não foi menor quando ele cometeu isso. Pegou uma faca, matou uma senhora, uma mãe, uma avó e queimou. E não foi um inocente. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. A mãe dela, a professora aposentada Maria do Carmo Portela, de 64 anos, foi morta com requintes de crueldade em março deste ano, em São Paulo. A mandante do crime, maior de idade, foi condenada a 30 anos de prisão. Ela era a cabeleireira da aposentada e planejou tudo, por dinheiro. Já o adolescente, que confessou ser o autor do latrocínio, deixou a delegacia pela porta da frente. Ele só está na cadeia, porque foi preso por tráfico de drogas, dois meses depois, quando já era maior. Que exemplo que a nossa justiça está dando? Que os menores de idade podem fazer isso e não vai acontecer nada. Isso dói muito. Isso dói todo dia. E vai doer para o resto das nossas vidas. Tchau! Não vai? Na reportagem de amanhã, os menores que são aliciados pelo tráfico de drogas. E a história de um adolescente que assaltava todo fim de semana, sabendo que se fosse detido, teria punições leves. A gravidade de ele morreu, porque eu fiquei em ele de maior.